Os caras invadiu, corre lá, bora lá ó Tô vendo um forte inimigo Vou jogar munição aqui, tô sem munição Vou jogar uma caixa aqui Eles chegaram primeiro, fiquem alerta Bora, tô municiado Mas não, a equipe tá saindo, não dá pra esperar não A equipe tá saindo, bora, bora, bora A equipe tá saindo Continuando, eu tirei A gente ficou pra trás Outra um, parece que tem pouca ameaça inimiga dessa área Eu não tinha que me formar, né Vocês jogaram igual meu esquadrãozinho Que eu jogo aqui, véi Sempre nós vai mandar um país, caca Sempre, véi E eles esquecem dos outros É, é que ali A hora que Aquele menino, na hora que O menino finalizou três e finalizou dois Ficou um Ele vem jogar na homilidade, tinha dois Que eram nós caídos, ele vem levantar os dois O cara, o um já morre, o cara já quer pular lá Pra agotar tudo que o cara tem Eu vi esse menino Eu vi uma bagateira do caralho É, cê entendeu Eles vêm jogado quietinho ali, jogado fechadinho E não tinha caído, tava rodando aí, entendeu Provavelmente tinha feito uma parceria aí E tava rodando aqui, véi E aí E aí E aí Passa a placa, todo mundo Vai ficar aqui embaixo E aí E aí Eu não sei pra nada Opa, 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 tirou, 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 tirou Foi, foi Pra seguir aqui Ó Tem um mochila ali Ah, os cara já saiu fora Tá muito silêncio aqui Ah, já tá tudo aberto Já, já, já tá apolgado Então daqui a pouco eu busquei lá, calma aí Ah, os players aqui, os players comigo aqui Avante, 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 vem comigo Fala, vai embaixo Muito bom Queda, Gustavo, quieta Tá aí na frente aí, ó, tá aí na frente Eu vi dois Tá mais em cima Não, cara, não passou a frente não Um, um aliado caído A coisa vai chegar Um caiu, só tem mais um Tá marcado o meu corpo Finalizou Tá fazendo o meu corpo Boa, filho, boa Quem puder me levanta Aí esse barulho Fábio aí, dois Fábio aí, eu tô exposto aqui Cheguei Tô junto Tô junto Tô junto, tô junto, tô junto, tô junto Ó, vou pegar essa mochila aqui pra mim Vou pegar só o coletinho Pode pegar que ele levantou aí Pode, pode lutear o que tiver que lutear aí Eu peguei o coletinho ali que ele ajuda Você ganhou lá Pega o teu split aqui, ó Tá faltando um aqui, hein Não, tá os três aqui, ó Ó, pega o split aqui Antes que espia da caixa aqui, ó Me acertaram Tá Tá faltando um, tá faltando dois Porque o cara veio pra cima na confiança do caralho É, mas foi três, ele finalizou três É, mas foi três, ele finalizou três É, eu finalizei, finalizei um Outro com a história ele todinho, mas não Acabou no fudentado Sem colet dois só Sem placas, sem nada Bora, bora, deixa os caras jogar aí Deixa os caras levantar aí Descobre Descobre, aparentemente É, mas... Tô pegando a nova aqui Perdão? Tô perdão não Erro? Ué Nossa, a gente tira Ó, tá ficando no revai no chão aqui, ó Vai ficar essa parada no chão aí Pegou aí, bora Vai deixar nada pra mim, mano Só vou depositar uma ponta ali, tá ligado? Ó, mano, que sabe? Ô, eu deixei a minha mão no chão lá, mano É, tô lá no chão A velhinha, né? É Ô, caramba, tô ali Peraí, peraí Onde é que eu te deixei lá? Onde é que eu te deixei lá? Onde é que eu te deixei lá? É, tô louco Não tiro, mano Não mata o bicho Peraí, peraí, pega a minha arma aqui Calma aqui, caramba Aí, ó Pegou? Peraí 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 Peraí, bora arrumar, mano Toda vez moleque viu o bicho E quando ele pôde tudo Mas não pode ensinar com alguma coisa Ó, carro atrás Carro, carro, carro Carro, carro 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 elétrico Tá? Peraí Vai até mais tenham Mais tenham Vai até mais tenham Eu tô indo É, Alô, ele tá conchendo Vai lá atrás Vai lá lá na frente Lá lá na frente Não, o problema é que esse carro não anda, meu Peraí, esse carro foda, mano O carro elétrico anda mais Desce, desce onda aí Desce onda aí Vem comigo, vem comigo Pera aí, Mato. Pera aí, Lúcio. Deixa eu subir no bloco aí. Vai, 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 vai. Vai que a gente marca os caras e os caras vêm no acertante, filho. A travessada é a gestão. Ah, meu amigo. Mas eu tenho de volta aí, hein. Você avisou assim, velho. É, mano. É. Opa, vamos matar esse viado. Bora, 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 bora. Pega o vante dele e vambora. Pega o vante dele, vambora. Vambora. Pega o vante dele e vambora. Pega o vante dele e vambora. Pega o vante dele e vambora. Vambora. Você está muito assassino, hein, velho. Bora lá depositar minha ponta lá fora Vai lá todo mundo junto aqui Eu vou no quadricigna aqui Se eu tô abastecendo ele pra me dar mais que eu não vou acompanhar o time Aperta lá no mapa do CGV Você não consegue ver os veículos próximos aí? Não aparece mano Não, mas as vezes aparece e o cara abandonou ele, ele tá na extração lá em cima É isso que eu tô falando, ele não abandonou, não tá aparecendo os caras, ele tá explodindo esses caras que surgiram É amigo, o cara saiu num cavalo doido Deixei ver os caras virem atrás mano, tava com um pontinho pra lançar mano Deixei ver os caras virem atrás É só depositar essa conta aqui e nós sobe lá no morro, lá no morro tem preta, tá tendo preta lá. Tô pronto. Ah, no morrão, no morrão, no morrão tem gente. Tá tendo uma trocação lá em cima. Caralho, isso foi boot, velho. É o doente, caralho. Você não vou te dar um bazooka nem mais lá? Eu vi aquela loucura do caralho lá. Isso aí é louco, mano. Ó, a bala tá comendo aí mesmo lá em cima, velho. Ah, o helicóptero tá aí do lado, velho. Helicóptero, caralho. A atividade tá aumentando na sua área. Tá bom, para aqui, mano. Para aqui, vim na caminhada. Pra me salvar a surpresa. Ah, vamos botar no cu dele agora. Vou chamar a radiação deles pra chamar a atenção deles pra cá, o foco pra cá, ó. Tá de bocado, tá de bocado. Certo, né? Tá de bocado, tá de bocado, aqui. Merda. É o doente depois de um missão lá, mano? Caralho, cara, vai só te falar uma coisa, uma coisa que eu sei fazer esse jogo aqui, viu? Só tem mais um, viu? Só tem mais um. Tá embaixo aí, ó, na estradinha, ó, fingindo de morto, ó. Não, tem um aqui em cima, escondido. Você fingindo de morto e tá morto, caralho. Então, e do seu lado aí, o 01. Do seu lado, o 01. Ficou trabalhando com o dele, tá escondido. Então, cara, tá fingindo de morto e... Eu peguei o elicóptero, batei o elicóptero, o elicóptero, o otário. Ó, não, não é assim também, o otário também, não é assim também, não é assim também. Bicho, você vacilou. Não, você vacilou, irmão, na moral. Tu jogou pra caralho, mas tu deu mal, mano. Não, é sério. Teu mano deixou eu entrar no teu cor aqui, irmão. Cê é louco, velho. Aí, galera, tem loot pra caralho. Eu tô de boa, tô suado. Pegou umas placas, tem umas placas, não? Eu acho que aquele maluco ali tinha ali, ó. Eu sei, não pegou você. Dá um boitinho, tem. Aí, é isso, mano. Dá um boitinho na visão, mano. Isso aí, velho. Aí, ó, pega tudo mesmo, esse gramado. Calma, mano. Dá um boitinho, mano. Dá um boitinho, mano. Não, não, sai fora aí, os bichos levantam aí. Nossa, nós estamos aqui também, tá de boa aqui. Dá um boitinho de jogar, mas cagada, meu Deus, cara. Eles vão pegar por meio, né? Eu nunca sei o que eu dei antes dele. Aí, o cara tá bomzinho. Aí, só bomzinho. Caralho, os bostos estão jogando por meio mais, mano. Nossa, é o cano jogando granada, velho. Tá certo, mano. Mata, mata tudo, mata tudo. Deixa eu ver o bicho, não. É bom. É bom, mano. Eu tô pegando essa esquerda aqui, já. Tá faltando, só tá faltando o meu sangue. Carregado aqui. Grande voltando pra base. Já encerrou, vamo embora. Já encerrou, vamo embora, vamo embora. Onde é que tem mais gente pra caçar? Ai, eu sou. Vai chamar da droga, os caras aqui também, não viu? Eu acho que com esse agora, eu fiz o 9. O carro nosso acabou, né? Os inimigos chegando. É, o quadriciclo aí que tá bom, tá excelente. Bora, 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 bora. Mas para, cara, vamos ver o que é caído, vamo embora, velho. Bora, bora. Bora, 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 bora. Chega de boot, milhão doido de só. Olha o signo ali atrás, velho. Nossa senhora. Fugir? Cara, velho, essa partida eu vou mandar ela pro meu canal, velho. Essa ficou loucura, velho. É, logo fui pegar o quadro de segredo, eu dei tanto tílios, velho. Fugir? Ô, velho, o cara ficou, pegou o ar do caralho quando eu peguei o helicóptero dele, irmão, e picou até em cima dele. O cara pegou o ar do caralho, velho. Esse fela da puta. Pega o galagal passada ali já? Já tô chegando nele. Boa. Se os boot me matarem aqui, eu chego, pá. E aí, tá lá já. Tá determinado, mano. Eu não sei se eu achei essa. Eu não sei se vai levar lá pra mim. Eu não sei se tem. Olha, ele é cheio de boot também. Vamos ver onde vai cavalear primeiro, ó. Tá caçado. Pô, na cara do gol, mano. Fala sério. Nossa missão é ir atrás dela. Marcando no mapa tático agora. Não dá pra ver a caçada dos caras da caçada daí já? Negativo. Bora, chega junto, chega junto, chega junto. Espera, não vai sozinho não, mano. Calma, não tá chegando. É o duvente ativado. Já vi. Compraram extração. Comprou? Comprou. E aí? Põe, deixa eu ver o caçado já tava, mano. Tem que entrar lá. Tá acabando. T vibração. Não. Tem mais gente aqui, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Parece que ficou um pra trás, viu? Ficou, é que tá ajudando a atacar ele aqui. Tem um Vant aí? Negativo. Não, solta, 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 solta. Joga, joga aí, só pra gente não perder. Vai ficar com um de queijo escondido. Ah, na lojinha aqui, ó. Tá na lojinha aqui, ó. Tem dois ali perdidos, ali, ó. Bora, tô com o carro elétrico. Bora, 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 bora. Bora, todo mundo. Pô, eu sinto que a gente tá chegando. Pra espalhar a palavra. Porra, mano, quase tô perdendo, cara, véi. Cadê a nossa carona? Carona, carona, todo mundo aqui, ó. Tô junto. Na ponte, na ponte 3. Caralho, pegaram a porra de um carro. Tão saindo. Três. Vem com o carro, o carro três. Vem com o carro, os dois caras pegam o carro. Ficou um, ficou um, ficou um. Caralho, ficou um macho pra caralho, mano. Caralho, vou descer do carro. Vai lá atrás do carro ou vai pegar esse? Pega esse primeiro, tá louco? O caralho que esperou nós, mano. Faz um exercício de compromisso com o cara, meu. Eu não vou descer do carro, se ele vai meter, eu pego o carro. Se descer, eu conseguir sair. Não, não. Você tá no carro. Saiu, saiu, saiu. Tá aqui, ó. Tá aqui comigo. Aqui na frente, aqui, aqui na frente, aqui, ó. Correu, foi. Peraí, galera. Peraí, galera. Peraí, galera. Peraí, galera. Peraí, galera. Peraí, galera. Pô, moçada. Pra que isso, moçada? Peraí, mano. É porque... Foi mal, mano. É que ela tá gravando vídeo pro YouTube. Foi mal, mano. Isso aí nem pessoal, essa daí. Foi esse que não ia pro YouTube aqui, mano. Foi mal. Na moral mesmo. Foi mal. É uma atrás do outro. Uma atrás do outro que dá tempo. É igual o outro, mano. Desceu pra gente aí de baixo, lá. Peraí, piloto. Eu vou quebrar o carro. Aí vai, vai. Olha, piloto. É, carai. O piloto não cai, ó. É, piloto. Tu fodeu o nosso carro, piloto. Olha o verde aí. Tá pegando... Não foi mal. Você mandou o carro, mano. Você botou na minha mão. Também você mandou o carro. Carai, vai. O que dá pra ser carro da porta? Vamos comprar o carro aqui. Vamos comprar o carro. Não dá pra quebrar o carro? Esse piloto nosso tá fraco. Eu acho que nem carro tem pra vender nessa porra, não, Dani. Não dá nada aqui. Já tamo aqui. Ah, perdão. Perdemos o carro. Carai, se tiver aqui, vai ser mó rosto. Porra, 75 mil. Não tem dinheiro pra esse tudo, não, mano. Aí, juntando todo mundo. É, mano, eu tô aí. 53. Não dá, não. Eu vou comprar a placa e eu tô sem placa. Aí, passa a placa. Não, mano. Eu tenho os bagulhos pra vender aqui. Deixa eu ver. Mano, se não dá. Ah, não é vindo, gente. Porra, mano. Agora tem um 27, mano. Bora, bora. Pegar aquele carro lá e vamos lá pra outra caçada. Vai dar a gente. Não dá aquele zero. Porra, mano. Se eu soubesse antes de ir o cara, ela é legal que mais matou. Eu tô arrependido. O cara dá a puta. É, mano. Tem uns caras que é filho da puta. Que ele dá prazer de matar. Agora tem uns caras que é da hora. Que você dá porra. Não devia ter, mano. Eu tô ligado. Eu tô ligado desse corre aí. Mas não leva pro coração não, mano. Vai lá e enche ele de mina. Que o cara vai voltar lá. Mano, pegado o carro, hein. Pegado o carro, hein. Pegado o carro, dois. Cuidado aí. Deve uma ser atropelado aí. Ó, pegou o carro, hein. Não, o cara que tá mais humano aqui, ó. Deixa ele levantar o humano dele aqui, ó. Não, pode demorar, mas se ele abandonou o cara voltar, ele não vai. Duzido que volta. Não, não, o povo do cara tá aqui, ó. Deixa... Ô, 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 irmão. O cara vai vir aqui te buscar, mano? O cara aqui também não fala? É, aí fica difícil. Se eu acho que ele passar na minha frente, eu vou picotar a bala no cu dele. Ei, cara. Fale palavrão, né? Fale palavrão, mano. Porra. Que bosta. Cara, velho. Esse bicho tem que tá sozinho, mano. Tem dois caras com ele. Pega a visão aí. Aqui tem, sempre tem. Tô de indigno, mano. Não deu, mano. Não vai funcionar. 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 Ó, tem uma caçada ali, ó. Contrato de caça, aqui. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Vou caçar, hein. Vou pegar ela. Tá de pé. Tá de pé. Como é que chega nele lá? Ó, tem um veículo, pega os seis aqui, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Pra nós juntar o pelotão. Eu tô longe pra caralho, fiquei pra trás. O gás tá vindo. Pegar esse carro aí, tá? A extração hoje vai cair aqui pra baixo, aqui, ó. Pro lado do aeroporto, lá, viu? Naquela, naquela, naquela... esação do condomitado ali. A inteligente com uma caixa de armas na sua área, o local tá no seu mapa tático. Cuidado, tem um alvo fortemente armado, protegendo ela. Bora, 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 bora. Pega a zoa aí, pega a zoa aí, cê tá aí. Bora, bora, bora. Pegar o 0-4 ali, nós vamos pegar aquela caçada, nós vamos pegar a última caçada na última extração. Opa, não, não, não. É, não, não, opa, desculpa. Olha eu, olha eu. Não, não, vamos ficar lá na extração. Não, vamos pegar a caçada. Vamos pegar aquele cara ali primeiro. Nós temos quatro minutos, tá bom. O carro não cai mais não, pai. Vamos pegar a caçada lá e eles não descobriram onde é a questão. Joguei duas minas no corpo daquele baiano, não é que ele ficou lá embaixo, não. Eu quero levantar ele lá e estourar as minas. Não estourou ainda não, né? Ela pega a caçada lá. Cadê a última extração lá embaixo, hein, mano? Outra 1, a inteligência mostrou que um pessoal foi atacado por uma equipe inimiga na sua área. Nossa tarefa é ir atrás dela. O cara vai fazer coche, deixa quieto. É, os caras vêm com a coche, que tá do lado, né? É, já tá do lado já. Deixa quieto. Opa, oi, 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 oi. Para! Caraca, meu. Pera com as minas. Eita, o Kukuro vai comer. Aproveita que eu ateteco, hein. Arruja correndo. Porra. Boçado, deixa eu fazer a extração, boçado. Porra, de novo, cara. Mas eu tô fazendo vídeo pro YouTube, porra. Mas eu tô fazendo vídeo pro YouTube, porra. Caralho, mano. Foi mal, velho. Falou, é nóis. Vamos embora pra extração, vamos embora pra extração lá em cima. Os caras tá lá. Mano, não valeu tempo de chegar lá, mano. Tá longe, vamos ficar aqui, mano. Falta dois minutos, dá tempo, mano. Bora, falta dois minutos. Tá bom, bora, tá bom, bora. Onde tá pra caralho, doido? Ou você não gosta de animação? Não gosta de gravar assim. Não, 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 não quero perder meu colete. Agora que eu gosto de ser um colete aqui no sinal do jogo. Bora, 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 bora. O cara pegou o outro. O ganchou na seca. E eu pisei numa mina deles ainda, mano. Deitei um e fui em cima do outro. E se perdeu na coisa. Aí eu pensei, vou quebrar o outro logo. Pisei bem na mina que ele jogou no chão. Tá bom, bora, bora, bora. Tá bom, bora. Ah, bora, bora. É, vai chegar a arrepiar aqui, mano. Mas a cara foi lá, pô, 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 baque. Não, tá com um cara de chão, mas tem gente lá, hein. Bora, bora, bora demais. E eles estão de helicóptero, viu? De helicóptero, hein. Tá, não, estão de helicóptero lá. Estão de helicóptero. Vou parar uns 20 metros e eu já vou dar pra comprar um bote aí, ó. Reca, não, não dá tempo não, bora, bora, bora. Tem um minuto ainda, mas a tração tá aí já, ó. Um minuto, recarrega as armas, todo mundo aí, ó. Passa a placa. Vamos quebrar o decote desses cabia-pé. Sim, sim. Já desce, desce todo mundo, desce todo mundo, desce todo mundo, desce todo mundo. Desce, 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 desce. Bora pro chão, desculpa, desculpa o meu chão. Tchau. E aí, os caras vão embora, mas eles estão indo pra onde, bora? O que, vai embora? Não sei pra onde esse cara foi. Como que me ajuda, os caras aplicaram, estão com o Batman? E aí, e aí, e aí, escondi, e aí. E aí, o helicóptero acabou de cair lá no cocheio. Pô, o grande é deixar de umas minas, né, mano? Pois é, ela vacilou. E eu tinha mina aqui, ó. E aí, olha o paletinho aí, ó. Olha o paletinho aí. E aí, olha o paletinho aí. E aí, olha o paletinho aí. E aí, olha o paletinho aí, dá pra revistir, vestir, vestir, revistir, revistir, não? Ush, tem coisa pra caralho aqui, mano. Tem coisa demais. Boa, boa, boa. Valeu, galera, obrigado, hein, tamo junto, hein. Partida top. Valeu, mano. Bom jogo aí, até a próxima. É nóis. Quase, pegue no paletinho. Cuidado pelo cizito aqui no chão, que isso é o cabalinho aí no chão. É, teve um carro, teve um que caiu, ficou puxão, ficou puxão. Ô, vai todo mundo caiu lá, começar o vídeo depois. É, pezão player. Pezão player. Beleza, vou pegar aqui, mano. Pezão player, vou salvar, vou jogar, vou editar ele, vou jogar agora ele lá pro canal. Ô, massa, show de bola. Olha, você vai estar no uniforme que a gente vai despejar. Mas não, cara, não, não, mas eu vi isso, falei bom. Tá bom? Tá forte, é tu, de amor. Ai, sabe, eu servi... Ai, mas eu falo pra toda a gente, final, mesmo aí, ai quando eles viam no ventadinho, ele vai pra casa, vai ver isso. Tá bom? Tá bom? Tá bom?